Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E o videozinho de hoje, né pessoal, hoje dia 7 de junho, estou gravando esse vídeo pra vocês, não sei quando eu vou postar ele, mas hoje é meu aniversário, né? Então eu estava pensando aqui, por que não fazer um bolinho, né? E compartilhar com eles o meu bolinho pra ver também se vai dar certo, né pessoal? Então eu tentei fazer um bolinho pra mim, tipo com massa pronta mesmo, né? Só pra gente mesmo aqui de casa, que é eu, meu marido e minha esposa. Então é isso, né gente? Então eu resolvi gravar pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixar aquele like aí pra mim, que é muito importante, tá pessoal? E deixa as sugestões de vídeo aqui nos comentários pra mim. Então é isso, né? Bora lá pro vídeo. Então gente, aqui pra massa eu vou usar dois ovos, né? 150 ml de leite e um pacote desse de farinha, né? De massa pronta já e duas gotinhas de essência de baunil. Só, pessoal, o que acontece? Eu vou, tô fazendo o que pede aqui, eu vou fazer uma massa e depois vou fazer outra. Então vamos lá, né? Só misturar, gente. Falou. Falou. Eu vou usar bem pra mim colocar duas gotinhas de essência de baunilho ou uma colherzinha de chá, né? Vou ver aqui, né gente? Tô usando a massa de leite condensado. Eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, já coloquei, né? A massa pra assar. Gente, eu uso uma massa só, mas pra quem gosta pode colocar duas massas, tá? Eu faço uma, depois faço a outra. Porque, pessoal, eu não sei o que acontece comigo. Quando eu coloco duas massas, parece que não assa. Fica cru por dentro. Então eu prefiro fazer assim. Então aqui já tá, né? Vou deixar aqui. Assim que estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, gente, o bolo já assou, né? Não demorou nem 20 minutos, tá? Agora eu vou tirar essas casquinhas, né? Eu vou esperar ele esfriar. Vou tirar essas casquinhas dele. E tá vendo, gente? Por isso que eu gosto de fazer uma massa e depois fazer a outra. E eu tô fazendo pra gente em casa mesmo, tá? Pessoal, eu não faço bolo pra festa não. Só pra gente aqui em casa mesmo. Então, o que acontece? Olha, uma massa já cheia bastante. Tá bem prontinha por dentro. Não fica cru. Toda vez que eu faço bolo com duas massas, eu não sei o que acontece que fica cru por dentro. Se bem que eu ainda não testei nesse forno, né, gente? Porque ele é muito bom. Porque ele tem essa opção aqui, né? Que assa em cima e embaixo. Aqui também tô fazendo um docinho de leite ninho, gente. Eu usei uma xícara desse açúcar e uma xícara do açúcar comum mesmo, que é aquele cristal. Também usei 200ml de leite condensado e duas xícaras de leite em pó. Aí agora eu tô enrolando, né, o docinho. É só misturar tudo, gente. Até ficar assim. Depois você vai enrolando e passando no leite em pó. Porque assim, ou leite ninho, né, gente? Eu chamo de leite em pó mesmo e tô usando esse daqui. Esse pacotinho aqui que eu tinha aqui em casa mesmo. Gente, aqui, gente, já vou fazer o recheio do bolo, né? Eu vou usar uma caixinha e meia de leite condensado, 150g de leite em pó, uma colher de manteiga ou margarina mesmo, né? E 92g de chocolate branco, tá, pessoal? Pra eu fazer o recheio. Aí eu vou misturar tudo, né? Colocar tudo aqui dentro da panela e depois vou ligar o fogo em fogo médio, né? E vou misturar até chegar no ponto e eu mostro pra vocês. Gente, já coloquei tudo aqui, né? Agora eu vou acrescentar o creme de leite, né? Que eu acabei esquecendo de falar com vocês. Tem que usar uma caixinha de creme de leite. Eu vou misturar tudo até chegar num ponto muito fácil, tá, pessoal? Gente, esse é o ponto que eu vou deixar. Não vou deixar mais porque ele já tá desgrudando, olha, da panela. Então não vou deixar mais. Vou deixar só até aqui mesmo esse ponto. Agora eu vou despejar no recipiente, né? E vou deixar ele esfriando, né? A temperatura ambiente. Não vou pôr na geladeira, não. Então, pessoal, aqui eu já vou começar a fazer o brigadeiro, né? Tronfado. Foram os mesmos ingredientes, né, gente? Só troquei a barra de chocolate, né? Que a outra foi branca. Essa daqui é chocolate meio amargo. Coloquei uma colezinha de cacau, né? Chocolate. Cacau puro. Em pó. E aqui não vai levar o leite em pó. E vou fazer a mesma coisa. Vou mexer até chegar num ponto. Aqui eu já coloquei o outro a esfriar. Gente, o bolo, ele partiu, gente. Quebrou, na verdade. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quebrou. Só que como... Eu vou tirar esses negocinhos, né, gente? Como a gente vai molhar o bolo, vai chegar no lugar. Creio eu, né, pessoal? Também não sou nenhuma profissional. Tô fazendo mais pra gente comer. Até porque hoje, dia 7 de junho, é meu aniversário, né? Então, aqui é pra mim e meu marido. A gente aqui em casa mesmo. Então, não tem problema. Então, é isso, né? Agora eu vou mexer isso aqui até chegar no ponto. Aqui já tá o docinho. Olha, gente. Tá bem morno ainda. Tem que esfriar mesmo, tá, pessoal? Tem que esfriar. O certo é montar e deixar pro outro dia. Mas eu não vou fazer isso, né, pessoal? Eu não tô fazendo bolo pra festa nem nada. É pra gente mesmo. Então, eu não vou ficar esperando nada, né? Então, é isso. Bora lá continuar aqui. Pessoal, meu celular acabou descarregando, né? E eu, gente, olha, eu já montei o bolo, já coloquei na geladeira, né? Enquanto ela tava carregando, sobrou um resto de recheio. Agora eu vou... Eu bati já o chantilly e vou jogar aqui pro cima, né, gente? Só raspar mesmo, pra dar uma ajeitadinha. Mas assim que ficou, gente, olha. É assim que ficou, né, o bolo. Só que, o que eu vou fazer, pessoal? Eu ia jogar chocolate por cima. Só que eu não vou jogar porque meu leite condensado acabou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar coco ralado em cima dele. Eu usei essa coisinha aqui, tá, gente? Pra poder pincelar aqui, pra ficar com esses detalhes aqui. Mas como eu vou jogar coco ralado por cima, não deve nem parecer, né? Então, gente, finalizei aqui, né? Coloquei esses docinhos em volta. E assim que ficou. Então é isso, né, pessoal? Esse foi o videozinho de hoje. Lembrando, gente, que eu não sou nenhum profissional, tá bom? Fiz pra gente aqui em casa mesmo. Então é isso, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.